Oi pessoal, voltei, voltei para atender uma pessoa ali que estava me chamando, pessoal, prioridade hoje é mostrar ele, não eu, né? Mas eu vou dar uma baixada aqui na cama, fui atender ali uma pessoa que me chamou, rapaz que mora aqui, ele sempre me pede café, né? Aí não custa nada, né? Eu falei para ele, você pode me pedir o café, que eu dou para você o café, porque ele vivia correndo aí atrás de café, um dia um dava, o outro não dava, como ele já é conhecido do meu marido há muito tempo, aí eu falei, pode vir que eu te dou o café, aí todo dia ele vem e pede o café, ele não tem hora, ele pede 8h30, 9h, 10h, 10h30, é esse horário, e sempre quando eu estou gravando, ele vem pedir café, então eu estava dando uma madeira a ele, tive que fazer tudo rápido para parar, aí nem deu para mostrar o meu prematuro para vocês, que é o bebê Nicolas, né? Então ele está aqui, olha, ele já mamou, ó, para vocês verem melhor o bebê, esse é o meu bebê Nicolas, vou botar ele para rotar, né? Porque pensa num bebê cheiroso, nossa, mas esse menino está muito cheiroso, olha pessoal, o meu prematurinho, o tempo mudou aqui, um pouquinho, aí eu botei o pagãozinho nele, porque ele é muito pequenininho, ó, ó, olha as costinhas, ele é muito pequenininho, então o que fica mais bonitinho nele são os pagãozinhos, olha, ele tem vários pagãozinhos, ó, então ele agora vai rotar, ele mamou, não deu tempo, eu tive que parar o vídeo, né? Esse vídeo vai ter primeira e segunda parte, a primeira parte, não deixa de ver a primeira e ver a segunda, pessoal, né? O sonho da Mara, com os bebezinhos dela, ô Mara num sonho, é, porque quando eu estou com os meus bebês, eu, eu, eu pareço que me teletransporto para outro mundo, mundo do sonho das bonecas, dos bebezinhos, quase reborn, e vou sonhar, né? Vou sonhar o dia que eu tiver o meu bebê reborn, né? O dia que eu poder ter o meu bebê reborn, o sonho meu é ter um bebê de silicone, pensa no bebê de silicone, pessoal, caríssimo, mas você pode dar banho, né? É muito lindo, o mundo dos bebês reborn é muito lindo, como eu não posso ter um bebê reborn? Custa muito caro, certo? Eu vou transformando as minhas bonecas, pessoal, em quase reborn, por isso que eu sonho, o sonho com a Mara, com as bonecas. Aí, Ruth, sonha assim, Ruth, sonhar por enquanto não custa nada, Ruth, então vamos sonhar, né? Que o nosso mundo seja um mundo bem melhor, não há o preconceito, né? Porque tem preconceito porque eu não tenho bebê reborn e eu não tô nem aí, como sempre eu falo, não tô nem aí. Importante que eu me sinto feliz fazendo o que eu gosto, do que eu amo fazer, que é estar no meu mundinho com os meus bebês quase reborn, mas eu não perco a esperança não, pessoal. Eu ainda vou ter um bebê reborn do jeito que eu sonho, sabe? Um bebezinho do jeito que eu quero eu vou ter. Enquanto eu não realizo esse meu sonho, que eu tenho certeza que eu vou ter, eu vou transformando a minha em quase reborn. Assim que der, eu vou comprar um kit reborn e vou pintar e vou ter um bebêzinho reborn genérico, porque os importados custa caro. Então aqui no Brasil tem os kits pra fazer bebê reborn genérico, similar, que as pessoas fazem e vendem com o bebê reborn, mas bebê reborn original custa caro, né? Os kits vêm de fora do Brasil, mas brasileiro nunca desiste. Aqui no Brasil vende os kits reborn, né? Então depois que passar essa pandemia eu quero comprar um kit, kit pra quem não conhece, vem a cabecinha, os braços e as pernas. Aí a gente vamos pintar, vamos emprantar cabelo ou colar cabelo, vamos fazer o corpinho, botar o enchimento, botar peso nos braços e na perninha, pintar e transformar em bebê quase reborn. Então isso que é kit reborn pra vocês que não conhecem, certo? Então você compra o kit, encomenda o kit e você vai pintando, vai transformando em menino ou menina, menina, se for dois kits pode fazer gêmeo, botar um menino ou menino e assim vai. Então eu vim fazer a segunda parte do vídeo mostrando e falando um pouquinho assim com vocês. Nunca deixe de sonhar, pessoal. Se vocês têm um sonho, não desista, não desista porque, ó, por enquanto a gente não paga pra sonhar, né? Aqui o Nicola já tá prontinho, agora não sei se eu boto a touquinha nele, né? Porque ele agora vai dormir um pouquinho e eu vou cuidar dos outros, né, Tiliquinho? O Tiliquinho tá ali, só pra vocês verem ele com a touquinha, porque eu gosto dele com touquinha e sem touquinha. E vim finalizar a segunda parte do vídeo. Vem a primeira parte e vem ver a segunda parte. O sonho da Mara com seu bebezinho. Olha, ele com touca. Tá vendo? Olha, Ruth, bota a Giovana pra interagir com os meus bebês, Ruth. Beijo pra você e melhoras. Então eu vou dar uma ninadinha nele e vou terminar o vídeo aqui, pessoal. Muito obrigada pra quem vem nos comentários e comenta. Comenta mesmo. Comenta, dá a sua opinião, tá? Mas eu não desisto de ter ainda um bebê de silicone. Ah, pessoal, olha, eu vou curtir muito. Nossa Senhora, eu vou curtir muito. Porque o bebê de silicone, vocês podem dar banho e tudo, tá, pessoal? Então, vou levantar e vou terminar o vídeo, tá? Ó, mais uma vez ele pra você. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau, pessoal! Tchau, Nicola! Tchau!